Nossa, eu não tô gravando lá, já tô com 45 barra 2. Que burro! Vê se dá pra matar uns 100 ou uns 150 ainda. Eu sou nada assistido. Haha, tá curioso? Acabou a tomar com a assistida do cara que vai nascer aqui. Até aqui agora. Dá um help contra esse barco. Nossa, me enredei todo. Tem uma infantaria aqui nessa ilha. Nossa, três aqui, ó. Tudo esportado. Tá puxando em mim? Será o helicóptero? Não. Ponte aérea deles. Ai, inimigo, amistado. Vê, acabo de ter uma ai, inimigo. Amistei um soldado ursino. Algo ao sul. Tendo 60. Ele ferrou. Vou tentar na atiração de direita pra troxa. Mais bandeira aqui pra eu atacar Aqui é a palma gorda Pô, mataram o chato do jato Mais a leste da sua localização parece haver um encontro do inimigo Achou Se não teve mísseis se travão com em mim Temos controles objetivo de ardem Temos controles objetivo de ardem Vou ajudar nossa briga aí, migo Aí, boa Ele rushando em mim Ali, encontrei Trás de mim tem uma infantaria Ah, não, foi eu que matei o cara Porra, estouro tá Estouro tá grosso ali Ah, mano, os caras estão levando minha skill tudo Vocês me sempre falham Ah, matou Aqui tem um helicóptero inimigo Despermendo um avião útil logo a oeste da sua localização Marque inimigo amistado Melhor arrumar SL, mano Eu queria matar aquela infantaria ali Eu sei o seu leão Mas eles iam me derrubar Já tretei com Já tretei com o Little Bird, o barco Tem mais na manha Olho gordo pra criar a rebela Oi, bonitinho Oi, bonitinho Vai, vou tomar Despermendo um helicóptero inimigo ao resto da sua localização Oh, duro de matar, hein É que não era só matar ele, tipo, toma uma baita pressão ali Ah, pegou Opa Aqui eu faço Aí, tipo, qualquer cliquezinho que eu dou já reconhece Da minha impressão Da minha impressão Da ruim pra mim Vou lagado Ah, focozudo Valeu Carrega esse aiming Eu tô enrascado aqui Encontrei ele Não, é ele É só um assalto De onde surgiu isso? Encontrei Oh, pegou Só reparou o suficiente pra não explodir com apenas Mísseo É, acabou o teu Stinger? Não, acabou Eu sei onde ele tá Ah, tem mais um aqui perto Morreu Vou roubar esse helicóptero aqui Gente, a Eria Ah, não, é pomba? Não Jato de ataque vai ter em mim? Não, não sei o que tá me atirando, cara Ah, é anti-aérea na água Encontrei, encontrei Aqui perto ele Procura Aqui Deixar ele dançando ali que eu vou aí onde tem mais infantaria Pelo amor Ai Pô, vagabundo. Tá jogando tal míssil. Nossa, tem um cara atrás de mim. Defender aqui é que tava cheio de maluca puxando. Morreram tudo pra nossa infantaria? Mais uma ponta aqui. Boa. Nossa. Tá aqui antes que o próprio amigo dê bazucada em mim. Avistei. Não tá demitido. Avistei o barco sil, logo a leste da sua localização. Estou vendo um barco em mim. Nossa, eu sou um idiota. Oi. Tem um monte de sniper ali me olhando, mas não posso lançar ali. Atrás de mim. Atrás de mim. Ô, louco, aqui uma roupa. Mataram o cara. Contra o ônibus, alguém ativo dentro. Vai da oeste da sua localização. Parece haver um barco em mim. Avistei o barco em mim. Tô, tô vendo, só bate em mim. Vai, eu posso consertar o seu perigo. Tem um helicóptero em mim para o norte da sua posição. Antiaérea. Ah, vagabundo. Ah, vagabundo. Mas tem outro aqui. Tá porra. Tá difícil, mano. Tá perfeito. Aparecida ao norte da sua localização. Entendido. Tô vendo, encarta em inimigo. Aqui até ganhei aqui. Ah, pegou, viu? Míssel vindo. Avisei aquele barco tá ali, pelo menos. Nossa. Os caras estão nervosíssimos. Dentro da trincheira. Toma, chato. Pegar essa brava aí, galera. Nossa, não matei. Carrega, cê me carrega. Um barco aqui. Já tô com uma desbagaçada. Avisei o helicóptero inimigo. Onde você está? Será que meira essas armas aqui? Ué, eu mesmo matei? Avisei a metralhadora aqui na sua área. Cante. Matei ele aqui, mano. Vai, eu posso consertar teu veículo. Mandar ele bomba nela. Ah, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Eu não consigo levantar voo. Olha só. Os caras, tipo, é fácil, tá ligado? Tô falando. Ó, já é outro. Avisei o helicóptero inimigo. Onde já te impõe a carcava de Deus? Centralizado. Temos controle do sentimento eco. Problema só que o helicóptero inimigo. Que doideira, galerinha. Tô tomando uma pressão enorme aqui, mas eu tô matando. Essa foto lhe ouro bom, a gente ia afundar agora. Por aqui, Helio. Por aqui, Helio. Tô vendo uma mitralhadora estimula a mão sul da sua localização. A distância do nosso estilo. Tô vendo um helicóptero inimigo logo ao oeste da sua localização. Aduquei, eu sou dano tio. Boa os trancos e barrancos, cara. Bem louco. Tá vendo lá da torre. Não, tá vendo aqui do ladinho. Eita, mas o lag não tá ajudando. Pegou. Nossa, eu estimava o cara tava ali, acertei mesmo. Eita, mas o lag não tá ajudando a sua localização. A avisa boa. É, vem com o Stringerzinho, vem. Vem com o Zral, vem. Na quantia era não dá pra vir. Eu posso te ajudar em outro lugar. Ah, a sentiária vai pegar em mim. A sentiária do barco aqui. Ah, é barco agora. A gentiária do barco, deixa eu te encontrar. Help me, please. Vai, barco, ajuda aí. Ajuda aí. Vou dar li pau nele também. Ah, agora ferrou. Tá pegando isso tudo aqui, ó Nossa A alimentação do cara bugadíssima Pra carregar Já tem mania de jogar com o gráfico no outro, tá ligado? Pra ficar mais bonito pra vocês Aí fica, assim, muita fumaça Caramba, seu cocôzudo Acabou! Nossa Que partida doida, cara Os caras estavam muito loucos E ser Stinger Stinger é um lixo Mas quando os caras enchem o saco, incomoda GG Vou botar aqui, ó Tô sem pessoas perto aí, curtindo E falou! Vamos ver o frag aqui 157, 12 Morri pra caramba, mas as partidas são difíceis Não tinha dinheiro Tinha as bananas Pessoal, olha a diferença Com a dica das cores E sem a dica das cores Quero ajudar um dos únicos canais Que ainda trazem vídeo de Battlefield E ainda ter acesso a várias dicas exclusivas Como a dica das cores Considere se tornar membro do canal Que, além de estar ajudando o canal Ainda vão ter acesso a todos esses vídeos exclusivos Incluindo a dica das cores Incluindo baixar as minhas configurações E tudo mais Que, além de estar ajudando o canal